Salve rapaziada, é hoje, é hoje que a zica do draft vai embora, tática God, tática dos deuses, tática maravilhosa E a EA vai ajudar hoje, o que eu falei ó, começamos com quem? Com o Cruyff, se liga nesse Duny ou esse Maradona 99, quer ver? Ó, não deu, mas temos ele, adulto Ney, e sabe o que é mais engraçado? Vou tentar tomar uma água aqui mano O momento que eu estou gravando esse vídeo, tá, é antes da partida decisiva do PSG contra o Leipzig Então você vai tá vendo esse vídeo, eu peguei o Ney aqui, pode ser que ele tenha mitado, pode ser que não Eu espero que sim, Ney, isso é pra dar sorte, espero que eu não tenha zicado ele, amanhã a gente vê o que acontece Vamos lá, outro meio campo ofensivo, começamos brabos, começamos 3 icons assim, tem alguma coisa estranha acontecendo com a dona EA Mano, na verdade 3 icons também aqui ó, Ney é icon, respeita Vai, manda o Cristiano Ronaldo 99 agora, uuuh, papai, que isso, começamos bem, tá muito, muito, muito estranho Eu acho que vai dar ruim, quem vem? Ih, rapaz, mais um icon Meu pai amado, que que é isso? Todo mundo dando força para o rei Neymar, porque ele está no meio de todo mundo Bora, vamos lá, lateral esquerdo, dá aquela ajeitadinha de leve aqui E... Yuriber X e a lei do Bold, vamos de Yuriber X, vai que aparece um Sérgio Ramos, a gente encaixa agora Vai ser top, mas tem que aparecer um Sérgio... Tá bom, tá bom, não dá pra ser muito feliz nesse jogo, é sempre a mesma história, vem cá, Insalhaldi Meu Deus, não consigo nem falar o nome do cara direito, confia Começamos bem, não pode cair tanto assim, não é mesmo? Ó, piquê seria interessante, vou pegar o que, Lini? Por que, manos? Pegar o maior overall, né, filho? Queremos um time absurdo Posso me empolgar muito nessa cadeira aqui, não, ó, respeita E segura a ansiedade Meu Deus do céu Meu Deus, 193 Acabou, vamos acabar o draft aqui Já temos 193 Que time absurdo Meu Deus, mano, um zagueiro aqui, velho A gente tem um time absurdo Mais um time Absurdo Quem vem mais? Jordi Alba Davis ainda Nossa senhora, vamos pegar Davis, né, manos? Ó, bota aqui Não vamos perder, ganhamos pontos Dá até pra botar, acho que o Yuri Berchichi aqui numa dessa Deixa eu enje... É, 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 mais o Beds, mais o Beds Deixa assim por enquanto, vamos lá Meu Deus, o que que tá acontecendo com a dona EA hoje? Eita Meu Deus, que lasqueira é essa, velho? Mano É o seguinte Eu não vou usar o Riquelme, porque eu tenho Ali, ó Jogadores extremamente habilidosos com overall altíssimo Então eu vou pegar o maior, que é o Overmais Uma dessas dá pra encaixar o Overmais aqui? Não Mas deixa ele ali Será que vai vir mais Icon? EA liberou os Icons de novo? Mais ou menos Já voltou atrás aí no Salazinho Vem pra cá, Salah Dona EA, não faz draft cair Por favor Nossa Outro lateral esquerdo Eu já tenho lateral esquerdo Eu tô muito bem de lateral esquerdo, tá? Mas aí agora quem vai pra reserva é o Davis, mano Porque 93, o Jordi Alba Nossa senhora, mano Tem que vir um zagueiro Kaká Mandou outro Icon Kaká Velho, vai sobrar até pro Neymar Coitado Neymarzinho sobra Numa dessas dá pra fazer o seguinte Vamos ver Vai, Neymar Ó Quem sobrou foi o Owen por enquanto O Owen tá sobrando Jesus Vem um goleiro Dois goleiros Eu acho que eu vou Mano É que assim É... O negócio aqui é pegar Vou virar o mais alto, né Tomori Tomori, isso é mito 87 Mas eu vou pegar o goleiro mesmo Só pra garantir Uma classificação a mais Pode fazer diferença Vai que, né Eu vou pegar inclusive o brasileiro Que tá parecendo um monte de brasileiro Vamos lá Goleiro reserva Vamos, 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 vamos Ó Musleira Brabo Cara Tem que aparecer Um zagueiro bom Aí agora Meu Deus do céu Mais um lateral esquerdo E aí Por quê? Não que eu esteja Né Irritado com isso Mas eu precisava Sim De um zagueiro Olha isso, mano Tamo fazendo aqui O rolo de lateral esquerdo Alguém quer lateral esquerdo Aqui? Eu vou mandar de presente pra vocês Abre sua caixa aí de correio Que ela vai aparecer Velho do céu Dá pra encaixar esse maluco aqui? Dá Tá, vamos lá Vamos continuar Tá muito maravilhoso Quem vem, quem vem 84 Não é tão alto assim Faltam três cartinhas Ainda queria um zagueiro monstro Ai Tá bom Tá bom Messi O Messi Messi que vai sair do Barcelona Será? Será que vai sair mesmo? Vamos que vamos Nossa senhora Eita de brincadeira hoje Temos o Tarabate E temos o Giovinco Velho Sinceramente Numa dessa Dá pra encaixar o Tarabate No lugar do Fernandinho Numa dessa E aí eu ganharia a classificação O Giovinco não vai mudar muita coisa Na minha vida E a última cartinha Pra ser feliz Ou não Ou não Ah Boa, boa, boa Foi boa Vamos pegar o som aqui Temos um time extremamente qualificado Forte Absurdo Absurdo mesmo O problema é que vai faltar Zagueiro A gente vai ter que jogar improvisado aqui 193 já veio Olha que absurdo que foi isso aqui 193 já apareceu ali E eu vou arrumar aqui o banco 95, 93, 92 A gente tem uma cartinha aqui 91 A gente tem uma cartinha 92 aqui A gente bota aqui no lugar do Do Holandês Bota o Davis lá pra frente Tiramos esse aqui Bota outro 92 E o Iriber X fica Tem o som aqui ainda Meu Deus do céu Nuzleira fica aqui E tá aqui nosso time Agora eu me pergunto Por que isso não deu 194, mano? Que maldição que eu tenho Que aí Que não rola 194 Mais de jeito nenhum Se eu tirar esse maluco Será que dá alguma coisa? Não, não dá, cara Não dá Não tem Cara, eu não consigo 194 cravado nesse jogo É incrível É impressionante Deixa eu botar o Tarabate aqui Maravilhoso Ah, ganhei um pontinho Será que dá pra encaixar o Fernandinho? Pô, seria bom, né, mano? A gente gira aqui Não mudou muita coisa Velho É inacreditável Sério É inacreditável mesmo, mano Mano Como é que esse time não deu 194? Sério Como é que não deu, cara? Eu acho que minha conta tá bugada mesmo Ah, eu não vou conseguir um ponto Eu não vou conseguir um ponto Não Não Tá de muita sacanagem comigo, cara Eu não consegui um ponto de troçada Ai, mano Eu não acredito 192 Mas dá pra cavar o 193 É só botar o Fernandinho No time titular Vamos lá O Fernandinho volta pro time titular O Tarabate fica aqui E outro problema A gente tá sem um zagueiro, cara Esse foi o grande problema desse draft, tá? A gente não tem um zagueiro Eu vou ter que improvisar aqui Ah, dá pra improvisar o Gattuso, né? Gattuso e Chiellini melhor aqui, mano Bom, galera Não deu mesmo Mexi Fiz de tudo Vamos deixar aqui todo mundo em volta do Ney Já que o Ney é o centro das atenções Daqui a pouco ele vai jogar aqui Eu nem sei se ele vai ganhar ou não, né? Enfim E aí, vamos deixar o Ney no meio Vamos pro jogo Mas uma pena que não deu 194 Time absurdo Nossa, o primeiro adversário também tá brabo, mano Tá cheio de icon hoje pelo jeito, hein? O cara tem o Ronaldinho Chevi Tchenko Garrincha Ai, ai Esse Davi Luiz Nosso time já faria uma diferença incrível Aquele Davi Luiz ali, ó Só ele, mano Já ia ajudar bastante Vamos lá Começou a partida, mano Nossa Kaká Cara, que arrancada do Kaká, mano Que isso Olha o Kaká Meu Deus Quem é aquele cara que carregou o Kaká ali, mano? Ó o Ronaldinho Botou na frente Bateu cruzado Começando como, mano? Meu Deus Vou chorar já Cara, não tem jeito Eu consigo ganhar mais Não tem jeito, mano Eu acho que só os Luciano tão jogando Eu tô muito ruim mesmo Não tem jeito, velho Que fase negra Saudade de FI19 Que eu era campeão Ok Neymar foi expulso Sem querer eu passei Mas ele foi expulso Pra Pra Deixar tudo bem, né? Mas vamos lá Vamos Vamos desistir, não Que bolão do Kroif, mano Jogadaça Aqui no meio Fez a finta Bate Ai, perdeu Quem sabe o Kaká ganhe Vamos ver Vou jogar do Kaká Não, Maradona Opa Pênalti mais Tentei que falar expulso também Só pra equilibrar, juizinho Por favor Ah, tá bom Beleza, vamos lá Bora Batemos forte Firme Pra empatar Tamo vivo Girou Vai pra cima Ele dribla bem Golaço Nossa senhora Não deu pra segurar, não Golaço Boa jogada Olha lá na área Maradona Ai Ele furou, mano Não, Maradona Não é assim Boa jogada Bate Tamo E a jogada foi linda Tamo vivaço Rapaz Maradona tá um Que bola que ele deu, velho E olha lá como ele bateu O David Luiz ainda quase conseguiu Quer dizer, ele desviou, né Quase conseguiu tirar Prorrogação Jogo tenso, mano O Juiz marcou Falta pra ele, mano Falta perigosíssima, velho E ele tem o Ronaldinho, né Então a chance de ele marcar agora aqui é braba Vamos ver Ronaldinho Concentrado Lá vai bater Deu Putz Passou perto Bolão Ai, goleiro ficou na metade do caminho Era do goleiro essa bola, mano Era do goleiro, velho Mano, por que goleiro não saiu? Bolão pro Maradona Já puxou a bola Ai, demorou pra chitar Agora Deu ruim Deu ruim não Ó, goleiro pegou Vai acabar a partida, mano Que pena, velho Fez falta o jogador a menos O jogo foi muito disputado Fez muita falta o jogador a menos Infelizmente 3x2 Um jogo pegadíssimo Pegadíssimo mesmo Uma pena, mano O pai não tá mais bom Infelizmente ficamos por aqui Espero que vocês tenham curtido, mano Deixa o likezão Temos vídeo todos os dias aí Pra quem não sabe Valeu, fui E até o próximo vídeo